Voltamos com Dinheiro e Negócios. Um preview do que há de melhor nos destinos mais cobiçados do mundo em um só lugar. Esta é a proposta da Travel Week São Paulo, uma exposição de viagens exclusivas com a primeira edição no pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera, na capital paulista. Esta jornalista é especializada nesse assunto fascinante. O turismo, especialmente o de alto padrão. Quais são as suas impressões dessa feira? Puxa, eu gostei bastante. É a primeira edição aqui da feira. E eu acho muito interessante porque, por ser de alto padrão, a gente que vem conhecer, você vê que não todo mundo tem acesso à feira. Eu conheci ali um stand de navio, que eles têm um programa de passaporte de luxo. Mas você, quando olha, vê no nome passaporte de luxo, acha que é só para a gente que tem muito dinheiro mesmo. Mas não, você pode conhecer, você tem muitos benefícios. Então, é algo que é uma inovação. Você jamais imaginou que pudesse ter tantos destinos e tantas empresas voltadas para isso. É realmente algo inovador, que eu sei que com certeza vai acontecer agora, todo ano. Você acha que esse mercado é interessante aqui no Brasil, se falando de alto padrão, né? Sim, sem dúvida. Acho que as pessoas cada vez mais têm o acesso de poder viajar, independente se é de avião, de carro, de navio. Então, assim, todo mundo tem interesse nisso. Então, com certeza, é acessível para todo mundo, tem os seus meios. Cada um tem o seu poder de viajar para algum destino, enfim. Mas vale a pena vir visitar, porque é um lugar que você conhece meios e maneiras de viajar, de saber de destinos que você jamais imaginou que pudessem existir. E vamos andando pelo evento. O layout do Travel Week São Paulo foi projetado para informar, envolver e incentivar. Qual o efeito dessa feira, Gabriela, para o turismo brasileiro? Olha, primeiro que por essa feira ser a primeira feira de luxo do turismo brasileiro, é importante para mostrar que o Brasil tem uma qualidade de hotelaria a nível internacional, como diriam muitas pessoas, e ainda, às vezes, muito melhor do que hotéis fora do país. Então, para valorizar a hotelaria de luxo no Brasil, que muitas vezes não é valorizada pelo próprio brasileiro. Eu achei muito importante essa feira e eu acho que vai dar muito certo. Já é um sucesso e que venha a próxima. Essa feira é importante para o segmento? Sim, claro. Na realidade, é uma primeira feira especificamente voltada para um mercado, que é um mercado de luxo, onde a gente está fazendo parte. E como a gente pode perceber, vários compradores, hoje é um dia voltado ao trade, ou seja, operadores e agentes de viagens, muito interessados, procurando aqui, no caso, os produtos exclusivos do Brasil, que é a região que a gente está aqui. Mas a gente pode dar uma passada rápida aqui e ver que tem outras regiões, como a Europa, América do Norte, Caribe, ilhas, enfim. E com uma procura muito grande. Então, a gente vê que o mercado brasileiro, nesse aspecto, está em ebulição mesmo. E eu achei a iniciativa dessa feira muito legal, porque profissionalizou mais ainda esse segmento. Acho que facilita a vida dos agentes de viagem, dos operadores e dos fornecedores. Fica fácil para todo mundo. E vamos ver o que vai dar. É a primeira-feira, a gente tem uma boa expectativa. Achei muito bacana o evento. Você acha que o brasileiro tem um diferencial em muitas coisas, né? Mas nesse segmento também tem um diferencial? Tem, ele tem porque precisa do temperinho brasileiro. A gente até brinca aqui no Tchai que a gente tem a cozinha internacional com ingredientes locais. E o brasileiro é um público que viaja bastante e acaba sempre achando mais legal o que tem lá fora do que aqui. E aos pouquinhos ele tem descoberto as próprias raízes. Isso tem ficado cada dia melhor. E a gente tem que acompanhar, sempre dando um mimo a mais, um carinho a mais, uma atenção a mais. É um público exigente. O brasileiro, ele gastou em 2011, em viagens internacionais, 12 bilhões de dólares. E houve um crescimento de 51% em relação a 2009. Desculpa, em 2010 ele gastou isso e houve esse crescimento em relação a 2009. Isso de um setor macro, só de viagens internacionais, nem domésticas. Então, a gente realmente espera que através desse ambiente, agora estimulando tudo isso, no setor de viagens de alto padrão, que a gente possa contribuir com um crescimento de 30%, que é exatamente elevando esse conhecimento, informação, profissionais estarem mais bem preparados. Então, é essa a missão da Travel Week, é contribuir para a abrangência desse setor, desse nicho de mercado que é muito específico, que são viagens de alto padrão. Leonardo, qual o panorama do turismo de alto padrão no Brasil hoje? Bom, Diogenes, como a gente pode perceber com os fatores hoje macro da economia brasileira muito favorável, a gente vê o turismo em crescimento, não só da classe A, que no caso é o que a gente está falando hoje, dessa feira que a gente está presente, mas com a própria classe B, a classe C, acessando também o turismo. A gente vê uma classe C que no passado não viajava, ou quando viajava ficava em pousada, e hoje já está ficando em hotéis e até em resorts também no mercado brasileiro. E uma classe hoje já viajando para o exterior, com a facilidade hoje de pagamentos, o fator dólar, que tem ajudado também a viagens ao exterior. E a própria questão do mercado brasileiro em crescimento do turismo, principalmente o corporativo, no caso de São Paulo e grandes cidades, Rio de Janeiro, e o Nordeste com os resorts que estão aparecendo, estão surgindo na região. Bom, acho que é um segmento muito interessante, tem crescido a cada ano que passa. São hotéis de poucos apartamentos, de pequeno porte, onde propiciam a cada pessoa que fique em contato com a natureza, que vivam umas férias diferentes, que entrem em contato com eles mesmos, juntando o luxo e a simplicidade ao mesmo tempo. Eu acho que no Brasil tem crescido esse segmento, as pessoas têm ficado mais atentas a isso, que acho que no passado isso não acontecia. É um perfil mais de europeus, de americanos, enfim, não de brasileiros, e hoje tem melhorado muito. A seguir Um super empresário paulista fala do empreendimento especial para o turista que vem a São Paulo. Você percebe que, principalmente nos finais de semana, mudou o público. Hoje nós temos muitos turistas, nós temos aqui aos sábados à tarde, domingo à tarde, turistas internacionais, estrangeiros e tudo mais. E os hotéis da região que você percebe que estão sempre lotados, sempre com eventos diferentes e tudo mais. Até já! Tchau! 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 Tchau!